Fala galera, beleza? Aqui é o Joseph do canal JosephTV E eu estou aqui fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que eu estou me mudando Eu já estou fazendo esse vídeo na casa nova com uma internet boa Agora eu tenho 40 MB de download e de upload Então vai ser muito bom pra eu upar os vídeos e também pra fazer live stream Que eu não conseguia fazer onde eu estava agora atrás Bom, o Tibia é o Tibia Mesmo tendo um net de 40 MB Vai continuar lagando porque é o Tibia A gente sabe que o Tibia sempre laga de qualquer jeito Mas fica aí o update pra vocês Eu vou ficar mais uns 3, 4 dias sem postar vídeo até eu me organizar aqui E depois eu volto a postar vídeo todo dia de todas as coisas que eu jogo Mas é isso aí galera, é só pra falar pra vocês que eu estou me mudando E agora com essa internet melhorada eu espero poder fazer mais live stream e tal E aí, enfim, pra galera se divertir E agora eu vou poder fazer live stream E o servidor também vai poder ficar um daqui a pouco E é nóis galera É só essas informações que eu queria passar Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui! Tchau!